A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 14 que diz assim Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse Jovem, eu te mando, levanta-te Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Eu já começo essa palavra, aleluia, ministrando sobre a tua vida Que vai haver um tempo de restituição, que vai haver um tempo de restauração A palavra do Senhor nos diz que essa mulher estava saindo para enterrar o seu filho, seu único filho Ela já era viúva, ou seja, ela já não tinha mais ninguém por ela E o que ela tinha por ela, aleluia, tinha acabado de falecer Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, que independente o que você tem já parece estar morto Que Deus vai ressuscitar Você vai entender que Deus não deixou aquela mulher passar por uma vergonha dupla Deus está falando com alguém, você já passou por uma vergonha e você sabe do que Deus fala E Deus está dizendo para você, ei, você não vai passar por mais vergonha Você não vai passar por mais vergonha porque o Senhor, aleluia, começam a te dar livramento Porque o Senhor chegou no teu cenário Você vai entender que eles estavam a caminho O Raide canta lá abaixo de um sepultamento Mas Deus o poderoso, o grande eu sou, Jesus de Nazaré Chegou no meio daquele povo e parou Ele deu uma ordem, parem, aleluia Porque eu, o Senhor, cheguei Quando Ele chega, Ele ordena para parar E Ele está dizendo, eu estou fazendo com que diversas situações paralisem Situações que eram para te trazer vergonha Situações que eram para te trazer, aleluia Dor e sofrimento Deus está dizendo, não, eu estou paralisando hoje Essa situação para te dar vitória Deus paralisa Raide canta, alabasto Aleluia Começa a ministrar sobre a tua vida Começa a profetizar e dizer Deus está paralisando tudo aquilo que era para trazer vergonha para mim Deus está dizendo para alguém tudo que era para trazer vergonha Tudo que era para trazer sofrimento, dor, angústia Eu estou começando a paralisar na tua vida Deus paralisa Aleluia A vergonha na vida da viúva de Nain E Deus está dizendo para alguém Eu estou paralisando a vergonha na tua vida Você vai entender que ela já tinha tido uma perca grande E agora, novamente, ela estava para ter outra Ela estava indo enterrar o seu único filho Mas o Senhor chegou e deu uma pausa O Senhor parou E Ele está dizendo, eu estou chegando no teu cenário hoje Parando o que era para trazer vergonha Parando o que era para trazer sofrimento, angústia, dor Eu estou paralisando Eu estou paralisando, raidecanta, alabasto Que tudo que veio para, aleluia Para trazer sofrimento para a tua vida Seja paralisado agora Porque Jesus chega no teu cenário A palavra do Senhor nos diz que Ele restitui Ele toca no esguife O menino ressuscita e Ele restitui O menino convida a sua mãe E Deus está dizendo, a palavra para a tua vida hoje é restituição Eu vou começar a restituir, raidecanta, alabasto Tudo aquilo que foi perdido, tudo que foi roubado Tudo que, aleluia Tudo que está caído na tua vida Eu vou começar a levantar A palavra que Deus ministra na tua vida é restituição Eu imagino o semblante daquela mulher Saindo dali alegre, feliz e agradecendo Você vai começar a agradecer Talvez você está dizendo, irmã A minha vida não tem motivo para agradecer Porque é muita luta, é muita coisa Deus está dizendo, eu sei que é Aleluia Eu posso não contemplar a tua história Mas Deus contempla E Ele está dizendo para você Aonde está sendo vergonha Aleluia Aonde está sendo dor, sofrimento Vai ser dupla honra, rabacão, tarabasto Porque é o Senhor dos exércitos O grande eu sou, o leão da tribo de Judá E estou entrando aí na tua vida E tirando a vergonha e devolvendo a vida Você vai entender que foi tudo restituído Na vida dessa mulher Que era para ser luto, choro e sofrimento Se tornou em alegria, festa, júbilo Cânticos em ações de graça E Deus está dizendo tudo Que era para te trazer vergonha Hoje eu, o Senhor Estou tornando em um lindo testemunho Amém? Vamos orar e agradecer o Senhor Meu Deus por essa palavra Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano, Eterno Pai Que estamos, Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Deus, obrigado Senhor Obrigada porque tudo Que era para trazer vergonha Dor, sofrimento Angústia, Pai amado Aflição para a vida Do meu irmão e da minha irmã O Senhor está quebrando O rabacão, tarabasto O Senhor está desfazendo Todo mal, Pai Porque o Senhor está dizendo A vergonha não vai permanecer A vergonha não vai continuar Porque o Senhor Não vou deixar Deus está tirando toda a vergonha Deus está tirando todo o cenário De dor, de sofrimento Te entregando alegria Te devolvendo Restituindo a tua vida em paz Oh Deus, obrigado Senhor Obrigada porque O que era para ser luto Vai ser festa Obrigada porque É um tempo de restituição Na vida do meu irmão E da minha irmã Eu profetizo, Pai Um tempo de restituição Pai, oh Senhor Abre porta de emprego Cura, liberta Restaurar o teu povo Abençoa Guarda, livra Fecha a sepultura Pai, fecha a boca Do leão e da serpente Reprende toda a trama Do inimigo Toda a arma preparada Toda a arma fojada Contra a vida do meu irmão E da minha irmã Fica conosco, Pai Filho, Espírito Santo A Senhor te peço Te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Amém Amém irmãos Que Deus abençoe Grandemente a tua vida A tua casa E a tua história Não esqueça Deus está restituindo Tudo que você perdeu No lugar de tristeza Vai ter alegria Que Deus te abençoe